Aplausos 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 Obrigado. 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 Muito obrigado. Obrigado. Para o estado do Rio Grande do Norte, diretamente para a cidade de Pacífica, Balé Popular, Terras Potiguares No mar, no mar, no mar eu vi cantar No mar, no mar, no mar minha sereia, ela é sereia E nem a jangada vai sair No mar, vou navegar, meu bem, bebê Se Deus quiser, quando eu faltar No mar, no peixe bom, eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu, vamos agradecer Adeus, adeus Peço que a dor não se esqueça de mim Eu vou rezar, pra ficar um tempo, meu amigo Pra não ter tempo ruim Eu vou rezar, pra ficar um tempo, meu amigo Pra não ter tempo ruim Eu vou rezar, pra ficar um tempo